Música Eu acho que a juventude, ela que defende a polícia, que defende a volta da ditadura militar, ela tem uma dificuldade de entender o que foi o momento histórico que a ditadura militar representou e o quanto que ela prejudicou o nosso país. Acho que por não já ter nascido na democracia, a juventude tem, às vezes, dificuldade de entender o que foi a luta que alguns dos nossos companheiros realizaram para conquistar esse regime que a gente está hoje. Então, para conquistar, que a gente consiga se manifestar, que a gente tenha opinião e que você possa ser contrário ao governo, que você possa discordar dos governos, que você possa discordar dos representantes eleitos. Música Música